Boa tarde a todos, sou a Monja Zenchu e como todos os dias já faz mais de quatro meses eu aqui junto com meu amigo Fábio, com Célia, com por aí na estrada, João Pudia, estamos aqui todos os dias esperando para o outro petisco em um momento curto, bem curtinho, 15 minutos no máximo, às vezes no espraio mais. Quindalhas, boa tarde, o Denis Cedivelli, não sei quem, Celeronga, Beverton, Tris Oaktri, Adriana, boa tarde a todos os meninos, esta sanguinha dos petiscos, neste horário, pessoas que todos nós, eu não me excluio, criamos causas e condições para estarmos juntos, compartilhar o dia a dia, segundo a visão budista, sou Monja Zen da tradição Zen budista da Soto Chu e eu só posso falar segundo o que fala minha tradição, como fui treinada e mais do que treinada, aquelas palavras nas quais acredito, porque a gente pode treinar numa tradição ou dizer que foi treinado, mas se falta o comprovante da fé e da prática, falta o carimbo principal, né, que você leva a carimbada na sua própria vida. Gente, isso funciona, eu tenho o carimbo, né, dos ensinamentos, não porque recebo a transmissão no Japão, não só porque eu estive quatro anos no mosteiro no Japão, é porque eu realizei, entendi o que eram os ensinamentos de Sheikamonibu e tenho fé neles. A gente não é que está já pairando na santidade, não espero pairar sobre a minha humanidade, sobre a minha budaidade, né, não trazer uma coisa, não deixar de ser ser humano, porque isso se perder no caminho, né, achar que a gente estuda e faz tudo e segue os ensinamentos para virar o que não somos, tá errado. 16 horas, estamos aqui com essa sangra maravilhosa, todos os dias, todos os dias bonitinhos, vocês me dão essa alegria, realmente, de estar com vocês, todos os dias, compartilhando um pouquinho, aquilo que me deram, petiscos, né, coisas pequenas, gigantes, saborosas, que abram apetite para quê? Para uma comida maior, não digo melhor, maior, com mais tempo, mais produzida. O que significa isso também? Que eu falo, como me transmitiram, como esse ensinamento de Sheikamonibu, mas, por muito bonito que pareça para vocês tudo isso, vocês têm que praticar, têm que colocar na sua vida. Não pode ter aquele anel maravilhoso, olha, este anel é um diamante, não sei quantos quilates, custou, tal, 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 eu terei que pagar isso, e se eu colocar isso, eu vou ser aceita no mundo, do jet set, das pessoas mais ricas do mundo. Mas, para tudo isso, você tem que colocar o anel, e para ser considerado entre os mais ricos do mundo, tem que pagar o anel, tem meios, tem que ter criado meios e condições para pagar esse anel. Não é. Tudo é um treino nesta vida, gente. Felicidade é treino, ser humano é treino, budaidade é treino. Treino baseado no quê? no conhecimento, autoconhecimento. Eu estava vendo uma propaganda, e disse, eu queria falar para vocês hoje, que diz, 108, diz que os 108, vocês viram, você não está sozinha. E diz que colocar uma máscara não significa calar-se. A primeira vez que eu vi, assisti, digo, o que é isso? De que estão falando, né? Contra sentido, estão pedindo para todo mundo usar máscara, agora não é para calar, até que vi a propaganda completa, e entendi, né? Essa violência doméstica, que agora parece que está, não sei se mais forte, pode ser duas coisas. Piorou, devido à quarentena, pessoas que raramente se encontravam, ou tinham onde desavafar, né? O mau humor em outros lados, ficar contentes com outras coisas. Agora estão confinadas, a eles mesmos, numa casa que, às vezes, pode ser pequena ou grande, tanto faz. A pior prisão, lembrem, é a prisão mental, a prisão daqui, que a gente acha que está prisioneira de nossos hábitos, de nosso jeito de falar, de nosso jeito de pensar. Meu pai sempre batia na minha mãe, então, deve ser que a mulher merece bater, né? Ou mulher que agrede também o marido, ou agrede os filhos. Então, essas são as prisões mentais que a gente tem que, através do conhecimento, se liberar. Mas, para se liberar, você tem que saber o que te aprisiona, de que estão feitas as tuas algemas, né? E esse 108, diz que é 108, você não está sozinho, me remetiu à seguinte questão. Essa sensação de solidão, não só no 108, de onde vem? Essas pessoas que são agredidas, maltratadas, seres humanos que se maltratam, que se agredem, eles mesmos, por que eles se sentem sozinhos? Por que se sentem tão diferentes? Porque uma mulher pode chegar a pensar, claro, que eu mereço, porque eu sou o que aquele homem me diz, escutem, o que aquela pessoa me diz, porque pode ser também um relacionamento homoafetivo, homem-homem, mulher-mulher, o que essa pessoa está me dizendo, né? E a gente que não tem conhecimento de quem somos, do que pensamos, do nosso valor, do nosso verdadeiro valor, compramos, acreditamos qualquer palavra, por muito desprezível que essas palavras sejam para nós, por muito que nos coloquem por baixo, porque não sabemos. E esse não saber quem somos nos isola dentro deste mundo maravilhoso, nos isola dentro das nossas próprias vidas. Eu crio muros, muralhas, paredes imensas, uma muralha chinesa ao redor do caminho que me poderia levar a mim mesma, a mim mesmo, a cada um de nós, para o centro do meu ser, para o centro da minha essência, para o centro do que eu sou realmente. Violência faz parte da cultura humana. A gente não vai dizer que agora estamos mais violentos, sempre fomos violentos. Me lembro quando lia novelas japonesas, escritas por japoneses, nossa, era uma loucura. Os caras estavam cortando a cabeça, o samurai tiravam as, colocavam as espadas, iam fazer cerimônia do chá e vice-versa, né? Porque eu não gostei como você olhou uma família, um clã inteiro desaparecia, porque você não quis casar minha filha com teu filho. Umas coisas, e é na cultura que a gente acha, e é, bonita, delicada, não retrata muito bem o que é o ser humano. Temos momentos a curar de flores lindíssimas, que das abroxam e só batam vento e caem. E temos também imagens dentro de cada um de nós, violentíssimas, que a gente vê uma coisa, uma injustiça, e o sangue ferve. A gente não diz isso? Estamos contidos pela educação, pela repressão, pelo convencimento de que a violência só gera violência, mas faz parte da cultura. Essa solidão dessas pessoas de onde vêm, afastar-se delas mesmas da sua vida. E a pessoa que castiga, cria geralmente, mas mura ao redor dessas pessoas. Por isso dizem, diz que você não está sozinho. Saia desse encerro, saia dessa ilha, dessa prisão, onde sua ignorância, e ignorância, escutem o que eu quero dizer, segundo o ponto de vista budista. Eu não estou dizendo agora que as mulheres que apanham, que os homens que apanham, são ignorantes porque não sabem que leis. Não, não, não. Ignorantes segundo o ponto de vista budista. Ignorantes, seres afastados da verdade, da verdade e da vida, da realidade. Essa violência não leva a lugar nenhum. Repetimos padrões que a gente sabe que foram maus, que foram ruins. Tenho certeza que o homem que bate numa mulher e via a mãe apanhando, ele sofria também. Mas quando mudam os rôs e falam de passa de filho, a esposa esquece, né? Está afastado da verdade, que a violência é uma só, que o ser humano merece respeito, que não tem gênero, que o homem pode bater, a mulher deve apanhar, vice-versa. Não existe isso. Porque também passamos agora. A mulher apanha, agora apanha. Não existe isso, gente. O diálogo, a verdade pela frente, mas como vão falar pessoas que estão ilhadas, cada uma delas, dentro desse muro de solidão, se desconectam da sociedade, deles mesmos, da sua dignidade, da sua capacidade de erguer, levantar a cabeça e dizer, eu não mereço isso. Ou pelo menos se questionar, será que isso é normal? O que está acontecendo? Cada vez, a pessoa que apanha e aquela que bate, vão se isolando, né? Do convívio. A mulher não pode ter amigos, são condutas bem típicas. Procurem para que vocês vejam. Caracterizadas, né? Para manter a pessoa mais ignorante. Não só das leis, de ela mesma. Eu tinha uma amiga, que ela casou, ela me leva há vários anos, né? Foi quase uma irmã mais velha para mim. Adoro ela até agora. Ela casou, teve três filhos, marido alcoólatra. Mas alcoólatra desse, sabe, ruim, ruim mesmo. Um cargo muito importante, muito dinheiro no emprego, e muito álcool também. ele chegou ameaçá-la com uma pistola, porque estava bêbado, porque achava que ela tinha uma amante. Por que era tudo isso? Porque ela decidiu sair dessa prisão física, emocional, sobretudo, no qual ele estava e decidiu estudar. Qual o típico comportamento? E olha, não estou parando para fora, com nós mesmos, não faremos isso mesmo conosco. A gente não se pune? Ele puniu ela. Ah, tudo bem, você quer estudar, não vai dar nenhuma tostão, nem para você, nem para os filhos. E ela continuou. Foi muito difícil, é muito duro, sobretudo, você ver seus filhos sofrendo, porque essas pessoas que batem, sabem que de repente a pessoa se reergue, se acostuma, tem calos, ou já perdeu o medo. Mas que os filhos, que a prole, começam a passar fome, trabalho, ameaças, medo, aí que se racha. Muitas pessoas, porque deve ser terrivelmente difícil. Antes de julgar, a gente tem que entender. E aquele que bate nunca deve ter tido aquela empatia, não com a pessoa a qual ele está, não com os outros, é com ele mesmo. Porque só aquele que recebeu uma açoite com, como se chama, uma afivelada, sabe quanto dói. As marcas que deixa, então, você vai fazer o quê? vai se isolar da minha experiência única? Eu fui a única que sofri porque eu merecia isso? Ou dizer, ninguém merece isso. Esse não é o jeito de criar nem relacionamentos, nem nada, nem família, nem criar filhos. fivelada, 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 destrui, autoestima, destrui fisicamente, emocionalmente, aquele que apanha, aquele que dá. Porque aquele que levanta mãos e faz isso, está em piores condições. Porque para fazer isso, ele deve estar, a pessoa tem que estar mais sozinha, e mais isolada, e mais perdida na sua vida que muitos, muitos, muitos que estão sofrendo por aí. Aquele que bate também é vítima da sua própria ignorância, de não saber, de não procurar dentro dele, dentro dele como ser humano, as origens dessa raiva, essa insatisfação, esse medo, essa inveja, essa impotência, essa vontade de entender o mundo que eu nunca entendi. a gente tem, aí que começa o 108 e diz que sai a você. Qual é o 108? Para a gente sair dessa prisão do medo, da comodidade, de que eu apanho, mas tenho comida, eu apanho, mas meus filhos comem, eu apanho, mas eu, bom, minha mãe também, não teve um relacionamento feliz, minha mãe não foi feliz, ninguém na minha família foi feliz, será que a felicidade existe? diz que o 108 na sua vida, qual? Qual o nosso 108? Que número temos que discar para ter acesso a essa informação? Que me diga, você realmente não merece estar, você não está sozinha. Como você, muitas pessoas questionam, como você, muitas pessoas têm medo, como você, muitas pessoas erraram quem sabe no momento, mas não merecem ser punidos desse jeito. Eu acho que está tocando o interfone e ninguém escuta. Vocês me dão cinco segundos, porque eu pensei, é assim a vida, assim mesmo, um momento, por gentileza. Pois não? Boa tarde, Mercado Libre. Um momento, por favor. Sensei, Sensei, Mercado Libre, estou no programa. Embaixo, estou no programa, gravando? Sim. Está lá embaixo, por favor. Vocês viram isso? É incrível. Peço desculpas. Acontece assim, é uma encomenda e a gente tem que receber, só que agora minhas prioridades são vocês. Vocês viram? e isso é bem interessante quando, se isso tivesse acontecido comigo faz um tempo, eu teria reventado o celular até dar raiva de que não sai como eu planejei. Pensei que já está tudo recebido, a gente fechou a casa, chegou mais uma coisa que a gente, eu confio que na educação das pessoas e na empatia, que é o tema que estou falando hoje, não sou isso. Reconhecemos essa situação ou sou a única? É a mesma coisa com a violência. Vocês reconhecem a situação ou a monja única que está fazendo uma coisa e de repente toca o telefone? Não é. Igualmente, na violência para que saia de nós, da violência que a gente recebe, não é única, não é exclusiva. Não é dizer que essa pessoa merece, não merece, porque criou mau karma com a vida, sou uma má pessoa ou essa pessoa coitadinha, ninguém é coitadinho. Ninguém. A ignorância é que nos colocam uma capa de que nada vai entrar aí porque eu sofri muito na minha vida. Todos sofremos. Todos. Difícil, dificílimo encontrar uma pessoa que conte para vocês de verdade, que não esteja mentindo e diga é que minha infância, minha adolescência foi um mar de rosas. Mentira. Por uma ou por outra razão, nossos pais não têm que ter sido sádicos, mas que o próprio crescimento, a própria autoafirmação faz com que a gente se enfrente uma realidade que muitas vezes não é o que a gente gostaria. E a realidade que são nossos pais, nossa família, também fica desapontada com esse serzinho que está brotando e está surgindo e não se adequa aos meus sonhos, aos meus pensamentos, aos meus padrões. E vem a violência. O 108 deve ser usado, a gente, não só para a violência física. Se você se sentir isolado de você mesmo, da sua vida, procure seu número. Qual o seu número? Nós, budistas, dizemos, claro, não estou falando dessa violência, dessa que sai na propaganda, isso para ligar. Denunciar, se você souber que alguém, homem, mulher, criança, animal, está sofrendo maltratos, é para denunciar. Sim, senhor. Mas, e quando está dentro de nós mesmos, onde vamos denunciar? Esse é o ponto que digo, qual o meu número? Nós, budistas, da minha tradição, dizemos, seu número se chama Zazen. Zazen e mais Zazen. A gente diz, cai, diz, cai, diz, cai, diz, até que um dia respondem a chamada com fé, que as respostas estão aí, sim, que vão nos atender, sim. Mas só que existem muitas informações, digamos, muitas seres dentro de nós também usando, tentando acessar esse número e muitas vezes pode dar o culpado. muitas vezes podemos dizer como eu fazia quando eu não queria falar em um lugar, minha madrasta me mandava vir para lá, eu não queria falar, tocava uma vez, ai, está culpado, ninguém responde, tocava uma vez e eu desligava. Não fazemos isso porque não queremos, porque parece que vamos ter um momento difícil nas nossas vidas. Olha, a vida, como eu digo, está cheia de ensinamentos em qualquer momento. Isso eu vi na televisão e vi, foi a solidão de todos nós, porque solidão, isolamento, violência, generosidade, altruísmo, belezura, irmandade, egoísmo, de que estou falando, de ser humano. Tudo isso está dentro de nós. Quando estamos em equilíbrio, podemos, donos de nós mesmos, baseados no conhecimento de como anda nosso cavalo, como anda na nossa vida, de que tamanho são as redes, se é para acelerar, se é para encortar. Podemos fazer opções, mas até esse momento somos muitas vezes vítimas desse mesmo pacote humano por qual a gente não sabe que pode decidir, que pode dizer isso está mal, isso está errado, o que eu posso fazer isso? O que eu posso fazer? Onde vou? Onde vou encontrar essa informação para aquela mudança na minha vida que eu estou querendo? Sentemos em Zazen, se for um assunto, não confundam, as pessoas dizem, ah, o Zazen é cura para tudo, não cura nada. Tem um relacionamento abusivo, procure absorvimento psicológico, psiquiátrico, judicial, legal, faça tudo isso, não é com Zazen que você vai sair de um, deixar de apanhar. a gente depois que sai desse relacionamento abusivo pode ir atrás do Zazen, junto com tratamento psiquiátrico, psicológico, não se ancore, não caia nesse clichê de que um lugar só está toda a medicina universal. Zazen não é medicina, só é o conhecimento. Não cura a gastrite. Quem sabe, em vez de a gastrite, se a gente perceber que levamos uma vida muito estressada, que estamos bebendo 50 xícaras de chá, de café todos os dias, que estou muito estressada, muito nervosa, quem sabe, se eu começo a perceber minhas opções de vida, meus hábitos, eu começo a diminuir e a gastrite melhora, se for produto disso, de uma ansiedade, de uma alimentação errada e tudo isso. Mas a sabedoria não é para colocar tudo num lugar só, a vida é ampla e maravilhosa. Vamos ter informações em qualquer lugar do mundo. Isso é tudo dentro de nós. Cuidado, 108 diz que, qual é o número para você se redimir dessa violência que não é só externa, mas também interna. Ok? Isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada uma vez mais por permitir compartilhar esses pensamentos que me vêm. Como eu digo, a vida está me ensinando todos os dias. Vocês estão aprendendo junto comigo. É isso. hoje às 18 horas teremos Zen para iniciantes e amanhã, mais uma vez, outro Petit Cozen com esta sanga linda, maravilhosa, de seres humanos que estamos à procura da nossa humanidade, da nossa budaidade, da nossa mente universal e maravilhosa, que vai fazer que a gente, nem tradutor, precise daqui a uns anos. Porque olhando no olho da pessoa já vamos entender. muito obrigada e nos veremos então amanhã. Bom lanche. Obrigada. Tchau.